Vai chegar Big Mura. Big Mura segue afastada. Aproximação para devaneio de Marcos Garcia. Vai chegando o tapiraca de Bruno Hernandes Almeida. De Araújo. Chegou Indio Boliviano. Indio Boliviano colocado. Vai chegando o Anais Lark. Coloca esse Anais Lark. Treinamento para S.R.E.S. Cuida bem. Vai chegando o Friendly Blue. Colocada. No caso, colocado. Fêmeas apenas as números 1, 4, 6, 8. Está aí a devaneio, uma das fêmeas do páreo. Vai chegando no devaneio para o sexto boxe. Na sua telinha, você vê o nosso auxiliar de boxe, o bom JB Fonseca. Do lado direito da sua telinha, de óculos, agora saiu da sua tela. Vou pular JB. Já foi choque e é um excelente start. Junto com o Euclides Freire e Popular Chininha. Agora devaneio. Deu um coice. Essa tropa de choque é realmente ter que tirar o chapéu. Que são bem corajosos, hein? Deu um coice ali agora que se passa perto. Um abraço para o gaiteiro. Vai entrar de ré de evaneio, hein? Friendly Blue no segundo. Vai entrar de ré de evaneio. Um, dois, três, quatro seguradores para a devaneio. A favorita. Espia só. Está um pouco em dócil. E foi. Nota 10 para a tropa de choque. Vamos à partida. Tudo pronto. Bugralada no primeiro. A atenção foi dada. A partida tropeçou em de boliviano. Toma a ponta. Vai avançando. Friendly Blue. Avança Bugralada. Avança Nice lá. Que vai avançando. Lá por fora. Tapiraca. Bugralada avança. Sweet Jacqueline lá por fora. Já tomou a ponta. Vai levando um corpo inteiro. Meio corpo de vantagem. Brugalada corre em segundo. Tapiraca em terceiro. Lá por fora. Devanei em quarta. Avança. Toma a terceira. Friendly Blue. Corre em quinto. Entram pela variante. Sweet Jacqueline e Bugralada. Bugralada e Sweet Jacqueline. Brigam cabeça a cabeça. Devanei empurradona em terceiro. Em quarto. Lá por fora. Friendly Blue. Já tomou a terceira. Devanei empurrada. E apanhando em quarto. Tapiraca em quinto. Contorna a curva de chegada. E entram pela reda final. Bugralada tem a ponta. Com o corpo inteiro. Avança por fora. Friendly Blue. Tomou a terceira. Luta pela segunda. Bugralada tem a ponta. Com dois e três. Cobre em vantagem. Vai avançando lá por tento. Devanei avança por fora. Friendly Blue. E a Bugralada saiu tirando. Com dois e três. O Friendly Blue. Pegado de canhão. Tá correndo em segundo. E tenta descontar. Pisar a seta dos cento e cinquenta. Bugralada na ponta. Com três e quatro. Friendly Blue. Segundo. Bugralada. Friendly Blue. Cruzou uma faixa. Final. Vitória para a Bugralada. Segundo. Para a Friendly Blue. Devaneio. Big Moura. E os demais. Vamos aguardar o placar.